E aí galera, tá começando aqui mais um vídeo no seu canal Baguete Apimentado e a gente não pode deixar de falar de Toy Story 4 aí. Tome cuidado pessoal, esse vídeo aqui é com spoiler, se você não assistiu ou se incomoda com isso, é melhor você assistir uma outra hora. Mas se você quiser saber nos detalhes a respeito do filme, vamos falar aí com vocês hoje. Os seus mínimos. Bom, Toy Story 4 se passa aqui numa linha temporal, depois do segundo, vamos dizer assim, depois do terceiro, né? Mas ele explica ali o que aconteceu com a Beth que sumiu depois do segundo filme. É um personagem que foi esquecido, ficou sem sentido, né? Simplesmente sumiu depois do dois, e aí? O que aconteceu? Agora é bem explicadinho, né? Que fala que ela foi doada, né? Pra uma outra criança, outra pessoa, né? E o Woody na época teve até a oportunidade de acompanhar ela aí, mas ele, por ser assim bem fiel ao dono, ele resolveu ficar com os seus amiguinhos brinquedos. E o seu dono. E aí, depois de tudo isso, no final do terceiro filme, a gente é apresentada a Bonnie, né? Aos novos donos dos principais personagens. Aí a gente é apresentada mais a uma adaptação no jardim de infância da nova personagem, da Bonnie. O Woody se encarrega, né, cara? De ser, assim... É até então ele é um brinquedo meio esquecido pela Bonnie, né? Até é fácil de entender, porque a menina ela vai gostar mais do... Mais de uma personagem... Call Girl, né? Exato. E ele tem essa missão de fazer a Bonnie se adequar no jardim de infância, né? E isso ele acaba ajudando a Bonnie a criar um novo brinquedo, que é o Garfinho. O Garfinho, por curiosidade, ele é uma mistura de garfo e colher, né? Falam que ele é do Pizza Punch, né? Que ele tem escrito, assim, no corpinho dele, Pizza Punch. E também já apareceu no filme do Wally. Do Wally, aquele robôzinho segurando esse garfinho. Pois é. E aí, o desenrolar do filme, ele acontece em cima desse novo personagem. Desse novo brinquedo da Bonnie, né? Porque ela se apega muito a esse garfinho, que é o amigo dela. E o garfinho, ele não se considera um brinquedo. Ele se autodenomina um... Um lixo. Um lixo. E ele quer ficar no lixo. Ele quer ir pro lixo de tudo quanto é jeito. E aí, onde acontece, num final de semana, os pais da Bonnie têm uma viagem. E eles alugam uma vanha e partem pra viagem. E é nesses trâmites que você... É nesses trâmites. E é nessas paradas que você vê o garfinho tentando se jogar no lixo. E é um dos pontos onde ele se perde no meio da viagem. E o Woody vai lá e segue atrás. É porque ele tem essa fidelidade ao seu dono, né? Ele quer mostrar que os brinquedos são importantes para a criança. E nisso aí a gente acaba conhecendo novos personagens, né? Tem os vilões, a Gabi Gabi, que eu acho que pra mim é o melhor vilão que fizeram até hoje do Toy Story. Ela tem todo um sentido, né? De ser ruim, mas ela não é ruim, né? Ela acaba no final se mostrando um bom brinquedo, assim, uma boa pessoa, vamos dizer assim. E tem o Duke Cabum, que eu achei fantástico, um personagem muito legal, bem explorado no desenho, né? E é engraçado assim que a Gabi Gabi e o Duke Cabum são inspirados em brinquedos que realmente existiram. E temos também quem mais? O Coelhinho e o Patinho, os dois brothers ali. Assim, pelos três pareceu que eles eram muito importantes, né? Muito mais, tinham papéis mais pesados. Mas não, eles serviram mais para um alívio. Alívio atômico, né? É, mas foi bem bacana. Gostei bastante do jeito que apresentaram os dois personagens, foi bem engraçado. Porque tem uma parte que é uma perca de brinquedo para tudo quanto é lá. O Woody some e aí o... Some não, se perde. E aí o Buzz vai ter que buscar o... Vai atrás do Woody. E aí acaba se perdendo e ele acaba caindo no parque lá. E aí nisso aí a gente acaba revendo a Bete do jeito que gostariam de ter visto. Que é a Bete com empoderamento. É uma Bete bad ass, né, cara? Ela é aventureira, né? Tem seus parceiros ali, aquela policialzinha que fica no... Como é o nome das duas cabras? Ah, vai nem me perguntar. É complicado. Abel, não sei o que. É um menino, né? Abel, não sei o que, Muriel e... Mas pelo menos a gente sabe que tem nome agora, né? É, bem isso. E aí o desenrolar do filme, ele acontece em... É no parque de diversões, né? No parque de diversões. E é um dos maiores... Como que a gente pode falar? Porque antes a gente ficava preso muito no quarto. É um ambiente diferente, é um filme diferente, né? A abordagem agora é no parque de diversões. É um ambiente totalmente externo. Antigamente a gente ficava o quê? No quarto e mal é mal, saia ali pro jardim, né? Da casa. Bem isso. Mas a gente vê assim que o foco da história é a Bete. O Woody, a Gabi Gabi, né? Os antigos brinquedos ficam em segundo plano. Até o Buzz Lightyear fica bem secundário aí. Mas acho que ainda é essa do filme mesmo. Os outros, então, nem se fala. Jesse, o Bala no Alvo, o Slink. Aparece bem pouco, né? Só pra assim, pra dar uma pinceladinha ali. Estamos aqui no filme. Só pra mostrar que eles estão ali... Tô aqui e pronto, né? Mas assim, o filme ele mostra muito dessa... Eu acho que é desse desapego um pouco dos brinquedos com o dono. No meu ponto de vista. Porque tem brinquedos que eles querem ter um dono e tem brinquedos ali igual a Bete que ela fala que não quer... Ela não quer não. Que ela quer viver a vida, né? Que ela quer viajar. É que pra todos os brinquedos é traumatizante você ser... Esqueci. Deixar de lado, né? Você ser doado. E o Woody tá começando a aprender a lidar com isso, né? É um negócio que fica bem bacana pro final do filme, né? Porque depois de tudo que eles fazem pra eles irem atrás do Garfinho, pra resgatar ele, pra trazer de volta pra Bonnie, é o que o Woody acaba aceitando, vamos dizer assim, né? Porque ele vê que ele já tá esquecido, ele vê que a Bete já tem o propósito dela, então... Vamos jogar já com essa parte? Sim. Mais que devido. Acho que é um ponto polêmico. Talvez a Disney tenha dado um tiro no pé. Porque eu como fã, assim, eu gosto muito de Toy Story, né? E principalmente dos colecionáveis. E cara, eu fiquei decepcionado, cara. Eu falei, poxa, nunca separaram o Woody do Buzz. E dessa vez o Woody acaba escolhendo, sabe, ficar com a Bete, eu acho que mais que justo. Mas eu vejo assim, como que vai ser agora? Eu esperava, assim, que teve cenas pós-créditos, que eles explicassem como que seria agora. Talvez seja do jeito que falaram ali, né? Mas separaram o Woody do Buzz. Vai ter o que? Duas equipes agora? A equipe dos antigos brinquedos com o Buzz e da Bete com o Woody e o Coelhinho e o Patinho, né? Bom, e assim, cara, eu fiquei chateadão. Eu falei, putz, eu preciso digerir isso daí, cara. Porque, né? Bom, eu acho que pode ser que venha um futuro mais ou menos assim. O Woody e a Bete recrutando e direcionando os brinquedos para novas crianças. Alguma coisa assim. Porque é o que é apresentado no final de uma das cenas pós-créditos, né? É, assim, são cenas sem pouca importância, a meu ver, assim. Porque, assim, explica, assim, o filme acaba, o objetivo da Gabi é alcançado, ela consegue um dono, mas o Coelhinho e o Patinho ficam sem dono. Mas explica que eles estão justamente ajudando os outros brinquedos e tal. Mas eu acho que agora a Pixar vai ter uma dificuldade muito grande de contar duas histórias em paralelo e essas histórias, quem sabe, se entrelaçar. Ou não vai ter Buzz ou não vai ter Woody. Eu acho que é um negócio meio chato, né? Toy Story sendo os dois ícones do filme, né? Vai ser complicado, cara. E agora, quanto tempo vai demorar para sair o próximo filme? Então, Rubio, eu estou agoniado com o final do filme. Vou ter que esperar o quê? Mais três anos, Paz? Mais dez anos. Ó, acho que pelo menos eu fiquei satisfeito com os colecionários que saíram. Todos os que eu não tive, que ficaram caros ou que saíram pouco, agora a gente está tendo a oportunidade de comprar, né? É isso aí, galera. Um pouquinho da nossa opinião aqui do que a gente achou. Um pouquinho de spoiler para vocês. Se você não assistiu um filme, corre no cinema mais próximo, de preferência o C.I. Se você é aqui de Campo Grande, vai lá no Boston City. Se você é fã, deixa aí o que você achou do final do filme. Também entendi. O que você entendeu do filme. Discute aí com a gente. Beleza? Vamos deixar aqui um abraço para os nossos amigos e parceiros lá do Shopping Bosque dos IPs e o cinema, o C.I. Quarta Forma Nerd, Banca Elite e a ReRap Shopping Campo Grande. É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima. Até outro dia!